Oi, Vê! Vamos lá? Simbora, ninhá! Papaya, raraiei, papaya, tudo bem? Papaya, tudo bem? Papá! Olha como a flor se acende Quando o dia amanhece Minha mágoa se esconde A esperança parece O que me restou da noite O cansaço, a incerteza Lá se vão na beleza Desse lindo alvorecer Lá se vão na beleza Desse lindo alvorecer E esse mar em revolta Que canta na areia Qual a tristeza que trago Em minha alma a campeia Quero solução, sim Pois quero cantar Desfrutar dessa alegria Que só me faz despertar Do meu penar E esse canto bonito Que vem da alvorada Não é meu grito aflito Pela madrugada Tudo tão suave Liberdade em cor O refúgio da alma vencida Pelo desamor E esse canto bonito Que vem da alvorada Não é meu grito aflito Pela madrugada Tudo tão suave Liberdade em cor O refúgio da alma vencida Pelo desamor Refúgio da alma vencida Pelo desamor Refúgio da alma vencida Pelo desamor Pelo desamor Pelo desamor Pelo desamor Pelo desamor